Música Olha o Curval pode criar perigo de defesa, pode marcar gol! Agora Daisuke, que grande passe de Daisuke, a bola para Lucas, vai a Lucas ali para a área, atenção está número 1, vai parar Lucas, vai agora fazer a bola ali para a área para Daisuke, pode marcar que é grande domínio! Música Música Bateu Ruben para Lucas, a ganhar sempre de cabeça a bola para Fabri. Música A bola para a cabeça de Daisuke, para Lucas, lá está Lucas, ali a dominar, vai no 1 para 1, a meter no... Música 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 Música